Mudando de assunto, agora a matéria sobre Brasil. O ministro Flávio Dino, mais uma vez, que vem sendo protagonista nos últimos dias aqui em Brasília sobre segurança pública e também a respeito da nova vaga do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que o presidente Lula precisa indicar um novo ministro para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino é um dos indicados, um dos nomes aventados, falados, um dos três nomes mais falados para essa vaga. Na matéria do Portal Metrópolis, Dino, há um bom ambiente para Sabatina sobre eventual vaga no STF. Apesar de manter posição de não confirmar se haverá indicação para o STF, Dino avalia que não teria problema com Sabatina do Congresso. Matéria aqui de Thales Alcântara, nosso colega repórter aqui do Metrópolis. A gente vê a foto aqui do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O ministro é um dos indicados, como eu disse, um dos aventados. Isso porque o presidente Lula nunca falou sobre nomes para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino foi perguntado nesta manhã em uma reportagem, uma entrevista na Globo News sobre essa possível Sabatina. Isso porque o ministro do STF, quando indicado, o nome indicado para essa vaga, ele precisa, antes de fazer parte da Suprema Corte, ser sabatinado pelo Senado Federal. Ele disse, então, que não haveria problema, que ele tem uma boa parceria lá no Senado, até porque ele era senador da República, apenas teria problema com uma ala que é contra o governo, uma ala muito de direita que é contra o governo, mas ele não vê, então, dificuldades numa possível Sabatina. No final da entrevista, ele deixou muito claro que não falou sobre essa Sabatina específica, sobre essa vaga específica do STF, que poderia ser uma Sabatina agora, daqui dois anos, ou até mesmo daqui dez anos. A gente aguarda, então, essa decisão do presidente Lula para essa próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, que deve ser indicada ainda neste ano. Então, vamos lá.